Estar nessa festa tão alegre, tão feliz Deus abençoe a vida de todos Digo que é um prazer de verdade Pastor Luiz, Pastor Luísa, todos os jovens Está tudo muito bonito E até convidando, né? Eu achei que eu tinha que pegar uma blusa dessa Para falar da mãe Deus abençoe, tá ligado, né? Ó, a receita que ela gravou até hoje Pastor, chegou uma inspiração aqui Eu queria que ele ficasse de pé aqui Que que é de pé, você, né? Viva, é, olha a barba É a minha, é sério Eu estou lutando para chegar ali Uma vez que passa aqui Para chegar lá, para ser a minha inspiração Tinha uma foto contigo Deus abençoe, gente E sabendo que ontem eu vi o negócio perveu, né? É, olha a minha, olha a minha, olha a minha, pastor Pastor Luiz, é uma bênção Eu ia vir ontem, gente, mas Fiquei tão molado devido à cirurgia dos meus filhos Porque eu marquei um monte de coisa no mesmo dia Digo, perdão, Pastor Nós estamos aqui, amém? E eu estou cheio Glória a Deus! Glória a Deus! Estou acostumado a me ver pra lhe dar, mas eu estou a pedir dar um lugar Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Abra a Bíblia Glória a Deus! Atos dos Apóstolos, capítulo 2 Glória a Deus! Tá, tá bom Atos, capítulo 2, versículo 1 A pena dessa festividade é a Feijão dos Teos Amém! Amém! Todos que localizaram aí digam amém Amém! E cumpriam-se o dia de Pentecostes Estavam todo o dia unidos no mesmo lugar E de repente, desde o céu do som, como de um vento vermente impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olhe para mim, com gentileza. Deus abençoe o avanço aqui, se cuidar todo. Bom, cadê o outro? O outro ali, a esposa desse rapaz aqui. Que negócio forte, né? É porque ele é postérico. O final do ministério de Cristo, já em corpo modificado, ele dá uma ordem para que todos ficassem reunidos para a cidade de Jerusalém, até que, do alto fossem revestidos de poder. Aqui já tinha finalizado a festa da Páscoa, o Peixas, passando pela festa das primícias e a ordem de Jesus é ficar, até que do alto seja revestido de poder. E essa anomalia espiritual acontece no período que é a minha paixão, que é o dia da festa do Peixas, ou melhor, do Chaput, que é a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste, conhecido também no Hebraico como a festa das semanas, é uma das festas mais estranhas, e mais sem probabilidade de ser uma festa que seja realizada a manifestação espiritual. Por quê? Porque entre todas as festas, a festa do Pentecoste é a festa mais dolorosa. Por que é dolorosa, pastor? É dolorosa porque após a travessia do Mar Vermelho, o corpo sem experiência de deserto, andaram 43 dias até chegar no Monte Sinai. E depois de chegarem no Monte Sinai, ainda percorreram mais três dias, esperando Moisés receber a lei em cima do monte. E nesse período de andar 43 dias, pelo corpo, fadigado do povo, muita gente morreu. Entre jovens, anciões, pessoas ficaram paralíticas, e muitas dores aconteceram nessas 43 dias, ou no dia da festa das semanas. E quando Moisés chega no Sinai, ali no completar, só tal, em 50 dias, Deus entrega a lei. E entregando a lei para os judeus. É esse cumprimento da totalidade. Mas só que os judeus têm duas atitudes que marcam a sua vida. Primeira atitude, atitude para lembrar daquilo que já ocorreu, com duas ocasiões, ou festa ou luto. Os judeus nunca se esquecem do dia de luto, mas também nunca se esquecem do dia de festa. E Deus está querendo que todos se lembrem do acontecimento dos 50 dias. Mas é algo meio estranho. Nesses 50 dias, dezenas de pessoas morreram, dezenas de pessoas ficaram doentes, alguns não andaram, aguentaram caminhar esse tempo todo, e perderam a sua vida. Olha que Deus do louco. Aí Deus levanta a voz e diz, Moisés, eu quero que todos se lembrem desse dia. Lembrar como o quê? Como dia de luto? É óbvio. Como dia de luto, por quê? Porque morreu gente. Gente ficou doente. Perdemos família. E o povo está querendo voltar para o Egito, por causa da dor, de andar 47 dias, e ficar três rodando sinais, e esperar o terceiro. até que Deus levanta a voz e diz, não, Moisés, eu não quero que se lembre desse dia como um dia de luto. Por que não? Porque eu quero que se lembre desse dia dando uma festa. E isso aqui é a loucura que me envolve. Por quê? Porque tem gente morrendo e Deus está dizendo, eu quero que dê uma festa. Tem gente se perdendo e Deus está dizendo, eu quero que dê uma festa. Tem gente se arrependendo de ter saído e tomado atitude, de atravessar ou mais, e Deus está dizendo, eu quero que dê uma festa. Dê uma festa por quê? Porque o projeto do diabo é que nós sopramos para que nós se arrependemos e passamos junto pelas nossas atitudes erradas. Mas para a raiva do diabo, o pau pode estar quebrando, o dia pode estar difícil, de vontade de parar, mas eu quero que dê uma festa. Você me responde aqui? Porque tem gente que foi atribulada a semana inteira, igual dos 43 dias. Foi atribulado, perdeu coisas, se decepcionou, quebrou a cara, teve gente que queria parar, teve jovens que teve proposta de se desviar, de pecar, de cair. Aí você disse, não por causa dessa festa. E você diz, está chegando o dia da festa, o diabo quer me tentar, o diabo quer me derrubar, o diabo quer me parar. Aí você está dizendo, eu não vou dar luto, se eu pecar, eu vou ficar em luto, se eu me arrebentar, eu vou ficar em luto. Mas para a raiva do diabo, tentou na segunda, tentou na terça, tentou na barra, tentou na bica, e eu vim para cá, no domingo, no chão do Espírito Santo, para dar uma festa. É mesmo que eu não sabia mais daqui. É aí que o diabo fica com raiva dessa juventude. Por quê? Porque tinha tudo para estar no baile, tudo para estar se desviando, tudo para estar pecando. Mas aprendeu outro mundo para dizer, eu vou para aquela igreja para dar uma festa. O diabo não sou eu, o diabo não tinha algo, você acredita nisso aqui? E por causa disso, o Espírito Santo desceu hoje para dizer, já que eles se prepararam para mim, eu me separo, eu vou para a festa. o Senhor se DP que são os servidores do pillé daатели, é o jogador detingos, nessa aqui, eu dou uma podinha. Eu estou sentindo a pedida até o hoje. É o hoje. O que é o hoje? É o... Segura a mão de alguém para mais vontade. Segura! Segura! por gentileza, e diga pra ele, eu não sei, ou você me leva pra casa, ou eu vou te levar, porque eu não sei como a gente vai ser em patrulhão, ou que você me leva pra casa, vai lá, 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 eu não sei pra que botaram o tema com o nome dele, já que ele tá aqui, ele vai passar a noite inteira, hoje o programa é verdade, tem alguém comigo, só tem uma luz que eu me leva pra casa, eu não quero demorar, eu não quero fazer uma aposta que eu me devo aqui, ao mesmo tempo que muita gente se perdeu, que muita gente perdeu pessoas, famílias, Deus tá dizendo, eu não quero que ele me decidir algum mundo, porque senão vão se entristecer no decorrer da vida, eu quero que todos dê uma festa, mas foram 43 dias de dor, e qual é o simbolismo dessa festa que será preparada, porque é tanta gente morrendo que eu não tenho que ornamentar essa festa, e Deus diz, pães asmos, o que é pães asmos, Deus? são duas massas, prepare uma massa nova, e prepara uma massa velha, pra quê? porque os pães asmos são pães sem fermento, vocês andaram 43 dias, ficaram 3 em volta do Sinai, e depois eu quero que a comemoração seja a pães asmos, mas não existe pãe sem fermento, porque o pãe não cresce, por isso que eu fiz vocês andar 50, por quê? porque a massa com o fermento, o fermento é uma massa podre, que eleveda toda a massa nova, a massa nova só cresce por causa da massa podre, se não tiver massa podre, o pão vira pães asmos e não cresce, não é bom? vamos deixar aqui, eu não falo o que vou fazer, mas faço vocês passarem, pra vocês verem o que eu quero fazer, agora eu quero fazer, ver o que? que eu fiz vocês andarem 50 dias, pra perder o fermento podre, pra massa não crescer, não pegou isso aqui não, não pegou isso aqui não, é por isso que nesses 50 dias, gente parou de falar com você, gente divulgou que ano foi segundo, gente se espanhou da rede social, gente não pegou mais na tua cara, é por quê? é por você dizendo, eu vou fazer você perder todo o fermento, porque é o fermento que estrada toda massa, nas mãos de estragar, vai ter 50 dias, perdendo o mundo, 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 vai perder! vai ter gente que vai jogar no facebook e vai bloquear, vai ter gente que vai olhar no whatsapp e vai bloquear, vai ter gente que você nem sabe porquê, mas não vai falar mais com você, vai ter gente que você não sabe porquê, vai virar teu inimigo motão, aí tu vai falar, porque você não fez nada, é porque era fermento e tu não sabia, que tu queres ver o fermento, que tu queres ver o fermento, vai sair fora! aí tem gente dizendo, pastor, por causa dessa festa eu perdi muita coisa, quem diz que perdeu, foi Deus que te levou do fermento, e tu não sabia, foi Deus que me levou do fermento, e tu não sabia, eu só te levou, foi liberto, foi liberto, foi liberto! Deus que me levou, Deus que me levou a 30 segundos pra você, Deus que me levou a 30 segundos pra você, ovinho que me levou, ovinho que me levou, 20 segundos pra você, 22 segundos pra você, que deve ter um momento a certeza, 23 dai, 23 dai, 23 ai, 23 ai, é o doente dos bagunos de alto aqui, e a minha ação é, perché o rio que mete do trono, É isso aí, gente! Obrigado. 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 Pastor, eu não tô vendo nada Pastor, eu não tô vendo nada Não é pra ver Enquanto o João estava apagado no vento do peixe O peixe não alimentava No ar, o peixe não alimenta No ar, o peixe não alimenta No ar, o peixe O e o peixe nãoimenta E o peixe não negou Vai ser batido aqui também Tem o que é, eu não posso Olha ele passando na esquina Deu o plano na direita Passando o alvaro Já que eu venci a dor, a gente ali Hoje o fio do Evo, a polícia O pote da sociedade, a espírita Vai ser batido aqui 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 Suic пров popover Boa! Vamos lá, vamos lá Boa! 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 Peiran do nosso! Boa! 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 Aplausos 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 E quando ele passa, gera movimento A gente não é movimento É ele que passa e movimenta A gente não é movimento É ele que passa e movimenta A gente não é movimento É ele que passa e movimenta E sentiu o movimento É ele passando É ele passando É passando, é passando, é passando, é passando Passando Tem uma graça aí que está do teu lado aí Segura com força Não solta Olha essa nossa profecia Zacarias capítulo 3 Eu chamo o sumo sacerdote de Josué De tição tirada do fogo O que é tição? Tição no original do grego É significa brasa Por que brasa? A Babilônia vem Os demônios vieram Tentaram acabar com a brasa Mas isso aqui tem um segredo A brasa tem mais força junta do que separado Não tem mais aqui não É por isso que o diabo quer colocar divisão É por isso que o diabo tentou colocar pontena pra separar os homens É por isso que o diabo tentou colocar divisão Porque a divisão apaga brasa Mas a união pega mais pouco aí O diabo disse O diabo disse Que ano que vem Ia ser a metade de jovem Deus está dizendo Ano que vem Vai ser o dobro Vai ser o dobro Olha o sinal Para me orar Para me orar Olha o sinal Qual o sinal? Deus não disse Ficarei todos Porém na cidade de Jerusalém Até que? Não disse quando Mas disse até que? Por que? Porque você disse Daqui a 30 dias Ou 50 dias O Espírito descerá Os interesseiros Estarem por causa da vontade Meu Deus Aleluia Então ele disse Fique até que? Porque só fica Quem tem propósito É isso? 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 Quem vem para ver Quem vem para achar Que ele é o garçom Vai dizer Eu vou distribuir Não vai Ele está dizendo Eu vim para quem permanece Eu não vou dizer Quando vai descer Mas o interesseiro Quer saber quando E já que o interesseiro Quer saber onde tem que ir embora Meu Deus Era mais de 250 Só fica 120 130 vai embora Por que 120 vai embora? Porque vem para ver Se é verdade Meu Deus Vem para ver Se Deus faz mesmo E eu não preciso aprovar A água para ninguém A gente é a prova Do que ele é E que é o resultado Ele disse Fica aí É verdade E teve gente Que ficou dando a gente De joelho e mal E segundo a história diz Começou a crescer carnes Vivas no joelho de alguns Irmãos Ficaram gente ali Que estava criando Já feridas Mas eu não vou ser Que não tem o preço Acertado Mas a ordem é Ficar aí Mas vai ter gente Que iria abandonar Que abandone Mas você ficar aí Mas tem gente Que vai querer largar Deixa você ficar aí Tem gente que vai Trair Deixa pra ir Você ficar aí Tem gente que vai Enganar Você ficar aí Tem gente que vai Deixar Você ficar aí Porque não interessa Quem pega O importante é você Ficar Não interessa quem sai O importante é você Ficar Aí eu vou sair Por quê? Porque lá dentro Gente errou Deixa quem errar Saí Você ficar Mas eu vou largar tudo Por quê? Porque tá todo mundo Largando Deixa todo mundo Você Meu Deus Porque há uma lei adâmica E foi a lei adâmica Nascer e multiplicar Então nascer é normal Pra alguns Pra outros é Antes que eu te formasse No vento eu te conheci É o que eu quiser 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 Deixe todo mundo fazer o que quer Mas você fica Aleluia Porque a promessa Vem depois do preço Deus sabe o preço Que foi pra essa festividade Ser realizada O pastor me disse José Foi o ano todo Que o jovem pagou o preço Mas pra quem ficou É cheio Quem quis meter o pé Problema Deus está dizendo Quem tem que ficar Fica Porque quem fica Vem E olha o resultado Do Espírito Santo O Espírito Santo Não traz intriga Mas traz inveja Meu Deus Não bebo isso aqui? Por que traz inveja? Traz inveja entre nós? Não Traz inveja em quem não suporta Meu Deus Não bebo isso aqui não? Porque quem está fora Está dizendo Estão bêbados Embriagados Cheios de moço E quem está dentro Só está vendo A realização do poder E vem Não bebo Preparou não? Porque quem não aguenta E sai reclama Chama quem está dentro De uma rua Não bebo não? Quem não aguenta Fica um barulhinho De murmuração E quem está dentro É cheio Você perdeu o tempo Quem está fora? Quem está fora Fica reclamando Diz que você é quadrado Por não ficar com todo mundo É Diz que você é quadrado Por resguardar sua vida Pelo reino Diz que você Não vale nada Porque fica Vivendo uma vida De falsa Falsa cristianidade É Não é isso não É porque eu decidi Me separar Porque enquanto Abra do lado de dentro Deixa quem quiser Falar do lado de fora Porque fora tem barulho Que Deus não tem poder Fora tem barulho Que Deus não tem poder Fora tem barulho Que Deus não tem poder Você não pegou isso não E o Espírito Santo Tá dizendo Pra quem fica Tem poder Pra quem fica Tem milagre Pra quem fica Tem função Pra quem fica Tem manifestação Pra quem fica Tem realização O melhor de Deus É pra quem foi embora O melhor de Deus É pra você que ficou O melhor de Deus É pra quem saiu Quem fica aqui Quem fica Aleluia Aleluia Glória Acabou o tempo Fica de pé Fica Fica Aleluia Eita mara Jesus quer batizar Com o Espírito Santo Quem não vai batizar Deus